Pôs pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e continuamos pelo gerês. Onde vamos? E viemos virados a Xertelo e vamos avançar pelo trilho dos Poços Verdes. Já não é uma coisa nova, portanto já está aí um vídeo da nossa vinda cá, mas além de seguirmos por onde seguimos da outra vez, ainda vamos um bocadinho mais para cima. Vamos ver se a gente descobre aquilo que a gente quer ver, portanto acompanhem-nos nesta vinda. Ora, vindos da trilha ali por cima, pelo Estradão, depois passamos aqui à Cascata do Xertelo, magnífica, ali com um poço de água espetacular e acolá aquela mini-hídrica. Depois continuamos então aqui o Estradão e vamos virados aos 7 Poços Verdes. O trilho oficial agora desceria aqui para o lado esquerdo, até aos 7 Poços, depois acolá na zona da barragem viraríamos à esquerda, aquela mini-hídrica, e depois o trilho seguiria acolá por aquele lado. Mas como nós vamos até à ponte lá ao fundo para seguir até à Corga, não vamos lá baixo aos Poços. Para isso está aí o videozinho, fica aí na descrição do vídeo, a nossa anterior visita aos 7 Poços. Ora, pouco tempo depois de sairmos da ponte acima dos 7 Poços, acompanhando o trilho, trilho, não existe trilho, não marcado, deparamos-nos logo com a primeira Corga. É magnífica, vamos nos tentar aproximar mais um bocadinho, tal e qual fizemos da outra vez. Há coisas belas e há coisas muito belas. Ora, esta é um dos locais pouco visitados pelas pessoas. Deixo-vos ficar aí mais umas imagens tiradas com outra câmera que tem uma outra qualidade. Ora, subindo pedra a pedra pelo leito do rio, um dos segredos mais bem escondidos é uma delas. Lá em cima temos mais uma, que é aquilo que nos fez vir aqui, mas não está fácil chegar aqui e dar com isto, mas deliciem-se com a natureza. Hã? Não vais mais? Então, está-me de fria? Dá-se a coragem? Ora, e agora, pasmem-se, um dos segredos mais bem escondidos no Parque Nacional da Peneda Jerez. Ah, pois é. Vocês, vocês sabem lá como diz a música. Isto é o que se chama um coração cheio de pedras, cheio de calhaos. Um buraco? Hã? Coração? Imaginação da fértil. Continuemos rio abaixo. Agora, a certidão fica para aquele lado, a gente veio por ali, ali em baixo são os sete posses, hoje não estamos lá, lá ao fundo da pontezinha que nós subimos, viagem até ao segredo bem escondido, e agora vamos subir por este lado até apanharmos o trilho de volta, o trilho dos poços verdes, até regressar a Xertil. Posso-vos dizer, está a ser cansativo, no mínimo. Ora, fazendo um pequeno desvio do trilho que a gente está a fazer ali naquela direção, consegue-se ver aqui uma outra cascata lá em baixo, e acolá o ribeiro que vem dos poços, vamos tentar chegar ali um bocadinho mais perto para ver os poços. Portanto, lá em cima são a contagem dos poços por ali abaixo, e depois ali temos alguns que nos fazem arregalar a vista, está lá em baixo a dar um banho, está impecável. É o que é. De lá, de lá, temos a colar uma nota de que há ali mais uma cascata, provavelmente ali, mas está seca. Portanto, pouca água nesta altura. Mas temos muito para ver, muito para descobrir. Ah, pois é. Ora, nesta regressa a Xertil, pelo lado oficial do trilho dos poços verdes para regressar a Xertil, coisa que não tínhamos feito outra vez, conseguimos passar por alguns sítios interessantes. O trilho é um bocadinho mais todo terreno, não é tão fácil de se fazer tão certinho, tão ligeirinho, como do Xertelo até aos poços, mas faz-se muito bem, faz-se muito bem. Com esta torra de calor era dispensável, mas de vez em quando há assim uma aragenzinha, um ventinho, se bem que de manhã é um ventinho, era um chiquinho, agora até o vento é quente, é bastante quente. Agora é a subir, como vocês podem ver, o trilho é engraçado, e agora é chegar ao Bar das Sete Lagoas, para ver o Marcos. Ah, e agora eu penso a ver daqui. Mas entretanto, olhamos para o trilho que nós íamos a fazer de lá de lá, e pasmem-se o que se vê lá em baixo. Oh, pequenina, mas bastante agradável aos olhos, não acham? Ora, o trilho da regressa Serteilo por este lado é um bocado mais sinuoso, tem ali alguns sítios assim um bocadinho mais pouco perigoso, mas por outro lado, epá, estas coisas fazem compensar todo o esforço, mas continuemos, como vocês vêm o trilho, água e tal, sobe, desce, coisa, pedra, mas faz-se, banha, siga. A vegetação deste lado, um bocadinho mais densa, a ver se nota-se aqui, passa aqui muito menos gente do que do trilho do outro lado, mas pelo outro lado, a esta hora, à tarde, tem esta vantagem, parte do trilho, a fazê-lo à sombrinha, acaba por ser muito mais fresco, acaba por ser muito mais agradável, como diria um rapazinho, que nos acompanhou na visita ao Poço Azul, há uns anos, quando viemos cá ao Jerez, ele dizia, isto é muito pigoso, é muito pigoso. ali ao fim, ou quase, mas depois pelo caminho, somos presenteados, com coisas assim, pá, digam lá que não vale a pena o esforço, claro que vale, mesmo depois da parte pigosa, vale sempre a pena o esforço. Só uma pequena nota, a gente vem dali de cima, chega aqui, e tem que atravessar o rio, para continuar o trilho, por ali acima, dúvida, quando o rio vier um bocadinho mais cheio, eu quero me rir para passar isto, quero, quero, mas, siga para bingo, há que subir, e não desesperar. Ora, eu já tinha lido, que esta zona era o Poio das Cabras, não tinha percebido ainda porquê, porque Poio, na nossa terra, significa outra coisa, então é Poio de Poiso, então esta zona aqui, era um das cabras, se colocavam aqui nesta, nesta escarpa, para se manterem livres do lobo, já que o lobo não vinha a estas escarpas, atrás das cabras, e aqui elas ficavam seguras, ah, pois é, e depois, outra das coisas que consegue-se ver, é alguma corrosão no granito, causada, pela, pela urina ácida das cabras, e que tornavam a rocha branca, ou rosada, e vê-se ali alguns, algumas marcas, por ali acima, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas realmente, sim senhor, e, siga para o bingo, que isto, que esfolar o rabo ao gato, é a parte pior, retiro o que disse, mais vale fazer, o regresso para o chartelo, pelo caminho, que se foi, porque fazer esta subida, fazer esta subida, assim na reta final, e estamos a falar, umas centenas de metros, isto é muito duro, isto é mesmo, é mesmo, esfolar até ao último, este pequidinho final, é mesmo para rebentar, para rebentar com o resto, ora, no meu, computador de bordo, neste momento, já tenho 19,5 km, feitos, não puse a gravar o percurso, porque, nós fomos utilizando percursos, que já existiam, do Icky Locky, no Fat Map, ok, vi uma curva, pensei, virar à esquerda, salvação, pois, pior ainda, pareu, ora, custou mais, estes 800 metros, a subir, a subir, a subir, do que, os mais de 10 km, que a gente fez, em sítios, sem sequer ter trilhos, ora, estamos no que eles chamam, o fojo do lobo, aqui com esta, com esta imagenzinha, gira, que é habitual, agora por aqui, temos aqui, Barroso, Observatório, Território, Mirador do Chartelo, e o mirador, está lá em cima, vamos só fazer uma, uma panorâmica, aqui à volta, e vamos embora, que isto já, já cansou demais, ora, eu quando cheguei, estacionei, ali, porque ia-lhe dar a sombrinha, depois à tarde, e eu já estava a prevenir, aí, a situação, portanto, já não era a primeira vez, que vinha aqui, o bar, Sete Lagoas, onde, se come aqui, uns, uns snacks, umas tandochas, uns hambúrgueres, umas bebidas à maneira, uns bons gelados, que isso é o que nos salva, depois de um trilho, o parque de estacionamento, que eu vos falei, há pouco, questionado, o responsável aqui, pelo bar, disse-me, que a pernoita, que é possível, e que ninguém incomoda, e sendo um parque privado, provavelmente, não há problemas, de qualquer maneira, a informação é dada pelo dono do bar, não é pelo dono do terreno, de qualquer maneira, fica aí a dúvida, quando vocês vierem, questionem aqui o bar, se o bar ainda estiver aberto, quando cá chegarem, mas, foi-me informado, pelo bar Sete Lagoas, pelo funcionário, que telefonou ao dono do bar, e que diz que, aqui neste parque de estacionamento, que não há problema, em pernoitar, e que, entretanto, se for preciso, também perguntam ao dono do terreno, já que o terreno não é, e o bar, apesar de ser o bar, que está a gerir, o estacionamento, e passa aos recibos, por isso, fica aí, para a vossa informação, agora, tirar uma fotografiazinha, ali no Goloice, atrás do bar, que isto é sempre, bastante giro. Ora, e com o terceiro dia, já de regresso à casa, porque o fim de semana é curto, e há quem tenha que ainda trabalhar, porque a reforma ainda falta um bocadinho, decidimos, a caminho de casa, passar por Vizela, só para, dar uma vista de olhos, aos passadiços de Vizela, fica, aqui a promessa, de voltarmos a esta zona, para visitarmos, toda a cidade, tudo o que há para ver, para irmos, inclusive, aqui perto, porque passámos, e achámos que, temos que visitar, São Turcado, portanto, vamos começar, por visitar, os passadiços de Vizela, estamos no centro de Vizela, no jardim, perto do Parque das Termas, e esta, começamos com esta imagem, do jardim, e, aqui a curva, portanto, não estamos no início dos passadiços, o início dos passadiços, fica ali em cima, ao pé do Parque das Termas, e nós vamos em direção, ao final, que é, em direção a, Santa Eulália, se não me falha, muito a memória, mas, eu já vos confirmo, agora, com um passeio ao beira-rio, bastante agradável, montamos, assim, umas pistas, de todo terreno, para bicicletas, no meio de um parque, deste, isto é, bastante interessante, é, qual o símbolo dos escoteiros, portanto, eu presumo, que, os passadiços, sigam por ali, mas, já vamos confirmar, porque, depois, temos aqui, esta ponte, uma passagem, para o lado de lá, temos aqui, mais uma ponte, com uma passagem, para o lado de lá do rio, e que acompanha, aqui, as margens, do rio Vizela, mas, eu acho, que os passadiços, são, lá do lado, lá da pista, onde tem o símbolo, dos escoteiros, já vamos confirmar, para depois, aqui, temos, uma das passagens, casais, que faz, ligação, e agora, um bocadinho de empedrado, e depois, continua ali, o passadiço, está, está muito giro, muito giro. Ora, estamos na encruzilhada, de Vila Pouca, ou seja, estamos, aqui, falta só este, bocadinho, para chegar até ao fim, quem quiser, fazer só mesmo, a parte final, que venha, mesmo, até aqui, e estacionar, aqui, por estes lados, porque, que o passadiço, continua, ora, mais uma encruzilhada, a zona dos moinhos, e agora, passamos a empedrar, durante um bocado, acho eu, já vos mostro o resto, ora, que temos a continuidade, ainda nos moinhos, continuidade dos passadiços, chegamos, à zona identificada, como cascatas, portanto, a última parte, do percurso, de qualquer forma, fica aqui a nota, onde não há árvores, a fazer sombra, já estão a plantar árvores, já se nota, muita coisa recente, plantada, árvores altas, para fazer sombra, anda o pessoal da câmera, a limpar, à volta dos passadiços, todas estas zonas verdes, para que não haja, a vista ser muito alta, à volta dos passadiços, e, bem, é um passeio agradável, eu que não sou muito a favor, não sou muito a favor, de passadiços, porque existem trilhos alternativos, caminhos, que possam ser utilizados, para fazer o passeio, ao invés de utilizar, estas estruturas massivas, mas o que é certo, é que este até está, bastante agradável, acompanhamos sempre, a linha d'água, podem ver, acompanhamos sempre, a linha d'água, sempre, o verdejante, a sombrinha, por acaso, está muito, muito giro, vamos só, até ao final do, passadiço, e depois, regressamos ao centro de Vizela, e para fazer jus, ao nome, nos passadiços de Vizela, o terminar, então, com uma cascata, há uma cascata, nós temos que marcar, presença. e assim, termina a nossa viagem, nos passadiços de Vizela, depois, depois de termos passado, por certeiro, e fica agora aqui, uma nota, um alerta, que é, primeiro, não se aventurem em trilhos, que não estejam devidamente sinalizados, sem saberem o que estão a fazer, sem estarem minimamente preparados, e terem conhecimentos de orientação, conhecimento sobre como lidar com certas situações no terreno. E a questão principal, eu tenho sido muito criticado por ter partilhado, por partilhar localizações e algumas cascatas que nós visitamos, alguns poços que nós visitamos, porque achamos que, quem não tem a capacidade de lá ir, deve ter o direito de poder ver. Ao partilharmos a localização, para que as pessoas que não saibam como lá chegar, e que queiram ir ver com os seus próprios olhos, o possam fazer, desde que, primeiro, devem respeitar o espaço, a fauna, a flora, respeitar toda a envolvência à vossa parte, não deixar lixo, se virem lixo, apanhem, façam como nós, coloquem o lixo na vossa mochila e tragam-no, para depois o visitarem nos sítios adequados, e deixem os locais mais limpos, porque aquilo que os encontram, não destruam. A única coisa, tal e qual como uma imagem que eu vi uma vez na Indonésia, não tragam nada, a não ser memórias, a não ser fotografias, não deixam nada, a não ser saudade. E eu, quando partilho estes vídeos, estas imagens, é com dois intuitos. Primeiro, para quem não tem a capacidade, a possibilidade, de ir ver com os seus próprios olhos, poder conhecer um bocadinho mais, do que existe no nosso jardim, a ver mar plantado. Por outro lado, para quem tiver a capacidade e a coragem, de se aventurar em ir à descoberta destes locais, saber minimamente onde é que é, para poderes descobrir também. Fica aqui, a ressalva. Alguns destes locais, trazem os seus perigos, se vocês se aleijarem, se vocês se magoarem, é muito complicada a vossa recuperação, a vossa extração, e o valor que vocês terão de pagar por esse salvamento, será extremamente caro, para além de arriscarem a vossa própria vida, se for algum caso desses. Portanto, ficam aqui estes alertas. Eu partilho, mas apelo à vossa responsabilidade, apelo à vossa... à vossa... à responsabilidade, acho que é a palavra ideal. Dito isto, não se esqueçam de subscrever o canal, clicarem o sininho para receber notificações, para receberem as notificações, do quanto publicarmos os próximos vídeos, e que gostem daquilo que nós vamos partilhando, as nossas imagens de Portugal, e não só, porque, de vez em quando, os nossos passeios vão além fronteiras. Por isso, até já! Tchau!